Boa noite, domingo abafado em várias cidades, o sol brilha forte, pode chover de forma isolada por causa da combinação calor e umidade. Mínimas entre 18 e 20 graus em Guaxupé, Estiva e Varginha, depois máximas entre 29 e 32. Na segunda, a chuva ganha força. Um sistema de baixa pressão deve mudar o tempo, expectativa de chuva forte, com ventania, trovão e até queda de granizo. Em pouso alto, acumulado de 24 milímetros, com essa mudança, a temperatura sobe menos, cai de 29 para 26 graus. Possibilidade de pancadas de chuva, pelo menos até 4. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto